A chave disto é, portanto, não só a contínua redução das ineficiências, mas também a reconfiguração de atividades. E o que é que nós podemos entender por esta reconfiguração de atividades? Mas, basicamente, três ou quatro ideias que vos quero transmitir aqui nesta primeira apresentação do plano. Primeira ideia, obviamente, a alienação de um dos canais generalistas de atualização. Segunda ideia, a autonomização de todas as atividades que podemos designar técnicas, ou seja, de produção e distribuição, que passarão a funcionar numa empresa autónoma, embora com capitais maioritários da RTP, mas que prestarão serviço à RTP, se propõem a prestar serviços ao novo canal comercial, a criar a coalinação de um dos nossos canais generalistas, e também a prestar serviços ao novo canal. Portanto, segunda, a reconfiguração da atividade. Terceira reconfiguração da atividade, nós vamos manter algumas delegações internacionais e locais, mas vamos construir um forte sistema, uma forte rede de delegações, em sinergia plena com a Agência Lusa. O essencial da rede internacional de delegações e correspondentes, e da rede nacional de delegações e correspondentes, será construído em sinergia com a Agência Lusa. E, portanto, esta é uma terceira reconfiguração de atividades, que terá lugar para permitir a sustentabilidade económica e financeira da RTP ao nível de despesa com os fundos públicos, que está previsto e que está anunciado. Última questão. Também, provavelmente, mantendo uma forte presença e uma presença, largamente, maioritária no capital das empresas. Os centros regionais da Madeira e dos Açores vão-nos usar de uma grande autonomia financeira e de gestão, e vão-nos usar de fundos públicos diretamente atribuídos à prestação desta atividade. Porque é a única maneira de sair deste círculo vicioso, em que se discutem os valores que são atribuídos e que não são atribuídos, que se discutem as decisões de gestão, que se discutem as culpas entre Governo Regional e Governo Nacional, Administração Central e Diretores de Centros Regionais. Portanto, este é um quarto elemento deste projeto de reconfiguração das atividades. A forte autonomização, que obviamente tem como contraponto também a responsabilização, em termos de resultados de gestão e em termos de equilíbrio financeiro, dos Centros Regional da Madeira e dos Centros Regional dos Açores. No interior da RTP, o que é que fica? No interior da RTP fica um conjunto de atividades, em que o canal generalista é um canal não residual. é um canal que, obviamente, tem obrigações de conteúdos de serviço público, a definir e a contratualizar no novo contrato de concessão de serviço público, mas que, a que não estava dado qualquer outro conteúdo, a não ser por ética da antena ou por razões de equilíbrio financeiro. Isto é, sim, por duas razões, ou três, mais ou menos evidentes. As duas principais são, não podemos ter um bom serviço internacional, se só tivermos, domesticamente, conteúdo residual. E também é, sim, porque, obviamente, o esforço que é pedido à empresa para reduzir os custos do Estado teria muito pouco significado se a RTP tivesse que dedicar, não só de... fazendo as contas muito rapidamente, de qualquer coisa como 80 milhões de fundos públicos correntes, e, ao mesmo tempo, tivesse que dedicar da grande maioria das suas receitas comerciais. Isto seria absolutamente insustentável, não permitiria calibrar a defesa da marca RTP e da relevância do serviço público com o enorme esforço financeiro que é exigido a esta empresa pública. E, portanto, o canal jornalista que o fica é um canal não residual. E é um canal que beneficiará de receitas comerciais, obviamente em... em um montante significativamente inferior àquelas que nos dizia atualmente, não só porque, obviamente, os custos do canal e as despesas de grelha vão diminuir, como com a privatização ou com a existência de mais um operador comercial, a concorrência será muito mais intensa. Mas continuamos a ter objetivos de obtenção de receitas comerciais com algum significado. Depois disto, nós manteremos canais temáticos de serviço público e, eventualmente, comerciais, sob o pressuposto de que as suas receitas ultrapassam os custos. Manteremos um serviço generalista de rádio e uma ou duas antenas temáticas musicais. Portanto, ainda há haver função das decisões que se tomem relativamente ao processo de privatização. Faremos uma aposta muito forte que já vimos a fazer desde os últimos tempos naquilo que podemos chamar o Neo Digital Media, as novas plataformas de distribuição. Manteremos iniciativas de formação e fomento do empreendedorismo, como, por exemplo, aquilo que lançámos este ano na Academia RTP e servirmos deste conjunto de plataformas para conseguir construir um serviço internacional de mídia que esteja ao serviço da relação da diáspora portuguesa, esteja também ao serviço da imagem de Portugal, seja ao serviço da defesa da língua portuguesa nas redes linguísticas internacionais e esteja ao serviço da presença de conteúdos produzidos em Portugal ou em língua portuguesa nas novas plataformas nas novas plataformas existentes. Será um trabalho extremamente difícil? Eu creio que vocês todos têm a consciência que em 2013, por relação, por exemplo, com 2007, ter custos operacionais mesmo com a configuração de atividades 100 milhões abaixo daquilo que eram é uma tarefa hercúlea, mas nós estamos convencidos que com o Sanso de Lágrimas conseguiremos atribuir este objetivo e calibrar e calibrar os dois elementos com que nos propusemos abordar a elaboração desses planos de sustentabilidade económica e financeira. O elemento salvaguarda da marca RDP e da relevância do serviço público em Portugal e o elemento contribuído para a solução da grave crise financeira e crise financeira do Estado em que estamos morrendo. Que teremos que cobrir com 105 de fundos públicos correntes e estruturais. 10 milhões que o Estado nos entregará para cumprir essas obrigações específicas de serviço público que não soube exatamente a atividade de mídia na verdadeira acessão da palavra. E teremos que ter proveitos comerciais na ordem mínima dos 30 milhões de euros para que possamos chegar a receitas de 190 milhões para cobrir em custos da ordem de 185 milhões e termos uma margem de manobra que permita que uma vez dotada a empresa da estrutura de capitais próprios equilibrada a empresa sinta obrigada todos os anos a apresentar resultados ricos positivos. e aí e aí Obrigado.